Hoje, volta com A Casa Sua, em cenário diferente, olha, hoje tem uma escada no nosso cenário, você viu? Eu sonhei com isso. Enselmo, conta uma coisa. É uma premonição. Eu sonhava que nós estávamos apresentando A Casa Sua e tinham roubado as poltronas e estávamos na cadeirinha gira-gira. E você girando também. E gritando. Ó, o pessoal está em casa, eu ia falar assim, não, gente, deixa, larga a mão. É a Mari de verdade? Meu Deus do céu, estou com medo. Israel, quando você era pequeno, que faz muito tempo, né, já... Pique-te-te. Você tinha medo dessas coisas? Já tinha esse negócio de superstição? Até hoje, Mari Verdana, não assisto filme de terror nem que a vaca tuça. Mas você não assiste só na sexta-feira 13 ou todos os dias? Nenhum dia da minha vida. Nenhum dia da sua vida? Nenhum dia. O que mais? Não assisto filme de terror e só. Você quebra espelho? Já quebrou espelho? Não, nunca quebrei. Nunca quebrou? Nunca. Porque antigamente, né, falavam que se quebrasse espelho era sete anos de azar. Será? Pois é. Nunca quebrei. Eu já quebrei, já. É por isso que... Pode ser, né? É? É que eu tenho que trabalhar com você todos os dias. Olha só... É um azar na minha vida que vocês não têm ideia. Desaforado. Tá bom, então é um presente. Não. Tira a mão de mim. Vem aqui. Não. E gato preto? Gato preto, coitado gatinho. Gatinho não tem nada a ver com essa história. Pois é. Por que nós estamos sentando aqui nessa cadeira, afinal de contas? Porque essa cadeira... Você vai passar na escada? Não, eu vou. Você vai passar? Mas eu acho que não consigo, não passa eu, não. E cabe? Não cabe. Não cabe também? Mas o que acontece se você passar na escada, debaixo da escada? Então, não sei. Não sei se morre, né? Não sei se cai alguma coisa na cabeça. O mais óbvio é cair alguma coisa na cabeça, né? E a apresentadora da Roupa Azul, você lembra dessa história? Não. Não? Nossa, ó, tô quase sumi aqui, gente. Aqui no nosso vídeo. É o espírito da Mari Verdana, meu povo. Não, mas agora, Israel... É só o espírito! Mas olha, deixa eu contar. Conte. Eu acreditava em algumas coisas. Acreditava assim, eu tinha medo. Eu tinha medo. Diga. Tipo assim, de quebrar o espelho. E aí? Tinha medo de ter azar em sete anos. E agora? Gato preto, não, porque... Eu acho que é porque eu sempre gostei de gato. Acho que cada dia eu aparecia com um gato em casa. Diretor, o senhor falou alguma coisa? Ah, pra não girar na cadeira, ele falou, viu? É superstição isso também, ele disse. Tá bom, gente. Ai, nossa, tá bom. Gira a cadeira e você fica tonto igual o Ricardinho. Nossa, não, então não vamos girar, não. Senta aí, guri. Vai, Mari. Bom, gente, olha, então vamos lá pra essa matéria pequenininha que a gente foi até as ruas saber como que, né? O pessoal encara a Sexta-feira 13. Será que eles acreditam? Será que não? Quero só ver. Vamos acompanhar. Encontrar um gato preto, passar embaixo da escada ou até mesmo quebrar um espelho. Seja qual for a superstição, pra muitos, Sexta-feira 13 é um dia de azar. Mas será que hoje muitos ainda acreditam nisso? Bom, vamos procurar. Poucas pessoas sabem dizer qual que é a verdadeira origem da Sexta-feira 13. Mas o cinema norte-americano tratou de imortalizar essa data com uma sequência de filmes de terror e uma delas é protagonizada por Jason, um serial killer que ataca justamente nesta mesma data. E pelas ruas, lá fui eu procurar as pessoas pra saber o que elas pensam a respeito deste dia. Não, não, não acredito. Não, nenhuma. A gente tem que ter medo da maldade, né? Das coisas, assim... Não é esse tipo de coisa. Eu não acredito nessa. Não acredito. Tem negócio de azar, não é azar. Quando já vem azar, é azar mesmo, né? Não tem esse negócio, não. Tem negócio de gato preto, nem gato branco, não. Isso é ilusão do povo, né? Não existe negócio de sexta-feira, isso e aquilo. Não existe, a Bíblia não relata isso, não. Todos os dias são dias santos que Deus fez e a gente tem que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Isso aí é tudo, é lendas. Bom, mito ou verdade, azar ou sorte, a Sexta-feira 13 faz parte do calendário. E esta aí, eu não acredito. Mas se assistir um filme de terror, eu já acredito. Mas e você, em que acredita? Fica a pergunta no ar.